Hoje é dia de vela, vamos lá! A gente está aqui na Marinha da Glória, dá só uma olhadinha no Bifú. Galera, estamos aqui na expectativa pela reta final da Maratona que vai passar aqui pela gente daqui a pouquinho, daqui a pouco vem as africanas aí liderando o pelotão. Tá chegando, tá chegando! Duas horas de prova e aí vem a galera. Aí vem a ela, disputada hein! Vamos esperar a brasileira aí! Já passaram não sei quantas corredoras e nada do Brasil. Galera, o melhor da Maratona são os brasileiros. É muito engraçado, a galera passando por aqui e eles gritando o nome de japonês, de polonês, sem saber. Sério, brasileira é brasileira! Passou até uma voluntária uma hora, correndo e a galera vibrando como se ela fosse competidora. Velho, isso aqui é muito bom! Aê brasileira! Bora! Vamos, vamos! E aí vem a última colocada. Como eu conheço o Brasil, todo mundo vai fazer festa! Parque Olímpico, voltamos! Hoje é dia de saltos ornamentais. Vai, rapidinho, voltamos! Fim da Advancedraulingen! Viva! Viva! Galera, pelo que eu vi até agora Essa é a melhor competidora A chinesinha pra mim é a que tem mais chance É o ouro Silêncio total Esse agora vai ser o salto do ouro da chinesinha Olha lá Expectativa aqui no Maria Lenk Medalha de ouro pra China Antes de começar a competição eu falei Olha, se tiver chinesa Elas vão levar E tinha duas e foram medalha de ouro e medalha de prata Galera, pedido de casamento aqui no Maria Lenk Olha que bonitinho Aplausos Aplausos Aplausos